Começando uma pescaria de piranha e bandi, minha boinha está aí, só esperando, estou aqui na vara, aqui na espera, molinete, meu cunhado está ali, olha o riozão, como é que está, rio Pindaré, está largado e tudo. Vamos dar só uma olhadinha aqui, pegar umas piranhazinhas aqui para nós fazermos um caldo e uns mandi, já pegamos dois mandi, quer dizer, umas trailer aqui, carretilha, baterrão, azizca artificial, está ali na espera. Vamos junto. Saiu um tambaquezinho, mostra cá já. Tambaquezinho dos açudes que estouraram lá por cima. Minha boia está ali, só esperando as crianças. Minha boia está ali, olha o riozão, está cheio. Agora ali, olha o riozão aqui. Eu todinho. Oi, o bebezinho. Nosso amigo Elias. Toma, papai. Oi, bebê. Como é que é o negócio aí, olha? Está vendo a mexida aí? Isso aí, garoto. Terminei mais uma pescaria. A minha ainda está armada ainda. Resultado da pescaria, dois tambaques aqui, e uns bagrezinhos, mandi, e esse bagrezinho aqui. É isso aí, só fazer uma jantazinha. Acabou de dar uma chuva grande, o riozão terminou de encher, viu? Mais ainda. Mais ainda, aqui uns dias está passando da ponte. Valeu. E aí E aí E aí E aí Obrigado.